Não só no futebol, como no marketing, como em receita, em tudo. O Santos é um fracasso em tudo, na sua gestão, presidente. Então, por favor, reconheça isso, traga um executivo de futebol competente, tá certo? E pague boleto, tá certo? Ligue o ar-condicionado da sua sala e pague boleto. Pra futebol não dá, meu amigo, pra futebol não dá. Então, eu sempre brinco, o Rueda trabalhando é um perigo, não é isso que eu falo, Varandete? Exatamente, Marcão. O mais o Rueda trabalha, mais trimeli que eu tenho. Mais arrepio me dá, porque o Rueda trabalhando é capaz de trazer Carabarral. O Rueda trabalhando é capaz de trazer o Luan. Auro. Auro Júnior. O Rueda trabalhando é capaz de renovar com o Madson e com o Camacho. Presidente, por favor, trabalhe menos. Eu diria pra você, vá pra casa. Fica em casa, Rueda, por favor. Ainda tá valendo? Fica em casa? Não, Marcão, já foi suspenso. É uma vilada, menina. Não tá valendo mais o Fica em Casa? Não, está valendo mais o Fica em Casa. Então, vamos reativar o Fica em Casa pra você, presidente Andrés Rueda. Fica em casa, por favor. Fala comigo, Varandete. Mais um superchat, Marcão, do Sandro Barreto. Marcão, vocês perceberam que ele negocia com o plano A e fecha com o plano B. O irritante é oferecer 20 milhões no meia e não conseguir fechar e traz um plano D. Perfeito, perfeito. Vamos lá, gente. O plano A do Santos era o quinteiro do River Plate. Não deu. Plano B, Cristaldo. Isso sem contar aqueles que não vazaram, né? Exatamente. O Santos deve ter trazido o plano... Veja, com todo respeito ao Carabajal. Carabajal tem 30 anos de idade, 31. Nunca jogou num time grande na Argentina. O cara veio pro Brasil pra realizar o sonho da casa própria. Ou seja, o Santos virou telecena. O Santos tá virando telecena. O cara vem no Santos pra realizar o sonho da casa própria. Tem mais um superchat aí, Varandete? Isso mesmo, Marcão. Nosso amigo varandeiro, Carlos José. América, Cuiabá, Goiás e Ceará. Um ponto apenas. Lisca precisa sair. Então, Lisca precisa sair. Olha os adversários, Marcão, que a gente fez um ponto. O ponto é o seguinte, Elias. Mas, olha, com todo respeito à galera que tá falando que o Lisca precisa sair, eu acho o seguinte, gente. A gente tá encobrindo a verdade pedindo pra sair treinador. O problema é do Santos. Tem nome e sobrenome. Andrés Rueda. Vai tirar mais um? Gente, o Rueda é o maior queimador de profissional do Brasil. Ele já queimou. Ele já queimou o Mazuco. Ele já queimou Edu Dracena. Ele já queimou o Fernandes Nis. Ele já queimou o Carilli, o Bustos, o Ariel Rolan. Tá certo? O Chumbinho. O Ariel Rolan, que era técnico de hóquei, né? O Chumbinho tinha quase 30 anos de carreira. Passou uma vergonha danada. Pois é. O Chumbinho tinha quase 30 anos de carreira. Se juntou ao Rueda, acabou a carreira do cara. Nunca mais vai trabalhar em lugar nenhum. O Edu Dracena, tadinho. Tava começando no futebol como executivo. Arrebentaram com o Edu Dracena. Fala comigo, Varandete. Mais um superchat, Marcão. Nosso amigo varandeiro, Alex Miranda. Hoje o fraco Ulisca cai? Não cai, não cai, não cai. Mais um ano garantido. Não cai, não cai. Ulisca não cai. E eu respeito a opinião de quem pede a demissão do Ulisca. Gente, tudo bem, o Ulisca é fraco. Falávamos isso aqui quando o Ulisca veio para o Santos. Eu lembro de ter falado, a única chance do Ulisca dar certo no Santos era o Ulisca começar bem. Porque o que é o Ulisca? O Ulisca é oba-oba. Tô certo ou não? Animador de plateia. O Ulisca é animador de plateia. Então, o que é o forte do Ulisca? Ele começa bem. Aí ganha o torcedor. A torcida entra, né? A torcida fica mais próxima dos jogadores. Essa era a chance do Ulisca dar certo. A chance do Ulisca dar certo era essa. Ele começou mal. Tem rejeição da torcida. Ou seja, já deu errado. Agora, o nosso presidente vai numa palestra. Tá certo? Vai numa palestra e fala que o Ulisca vai ser mantido para 2023. Então, é duro, meu amigo. É duro. Fala que eles estão bem antenados, né, Marcão? Alinhados, né? Alinhados, isso. Mais um superchat, Marcão, do nosso amigo varandeiro, Bugo Louco. Técnico de Série B que não treina a dar nisso. Ah, Ulisca. Gente, vamos lá. O Ulisca tem culpa de estar no Santos? O Camacho tem culpa de defender o Santos? Gente, são jogadores e treinadores que estão vindo para o Santos que não correspondem à grandeza do Santos. O Bustos estava lá no Barcelona de Goiáquia, o time equatoriano, feliz em chegar em umas quartas de Libertadores. O Rueda bateu na porta dele. O Ulisca estava no esporte, Clube Recife. Uma semana no esporte. Uma semana no esporte. Foram lá e bateram na porta do Luísca. Não, mas depois ele fala que não assedia treinador que está trabalhando, né, Marcão? O Ulisca estava empregado. Então, assim, a gente se mandar o Ulisca embora agora, provavelmente vem o Gilson Kleina aí. É esse tipo de treinador que vem para o Santos. Enquanto essa diretoria estiver aí, se omitindo, sem entender nada de futebol, a gente vai continuar sofrendo, cara. Eu estou irritado demais aqui, estou triste, estou irritado. Se eu pudesse falar o que eu estou pensando aqui agora... Não faz isso. É que não é... Eu te juro, Marcão. Não faz isso. Depois você me fala fora do ar. A gente não pode falar, mas eu vou te falar. Estou revoltado, com raiva mesmo desse time, desse futebol medíocre, desse treinador medíocre, desse presidente omisso, que não dá mais para aguentar. Não tem como aguentar mais isso. É, o que a gente pede ao torcedor do Santos é que se posicionem. O torcedor santista precisa se posicionar. A gente não pode mais confiar que Andrés Rueda vai resolver o nosso problema. Não dá, gente. Não dá. Vocês querem mais o que de provas aí? De evidências, podemos dizer. Pô, cara, ele foi contratar o Carabarral. Esse departamento de inteligência do Santos é uma brincadeira de mau gosto. Tá certo? Trouxemos um lateral que não veio para jogar. O lateral titular é o Mattson. Com todo respeito ao Luan, repito aqui, olha, eu não quero pegar pesado com o Luan, Elias, sabe por quê? Porque o Luan não tem culpa de vestir a camisa do Santos. Camacho, não tem. O Corinthians está feliz da vida, né? Eu não quero pegar pesado com o Luan, não quero ser desonesto com o Luan. Porque ele estava no Corinthians encostado, o Santos foi lá e bateu na porta dele. A culpa não é dele. A culpa não é do Lisca. Diga lá, Varandete. Marcão, aí eu pergunto para vocês. Você acha que o Rueda iria lidar com o Sampaoli, saber lidar com o Sampaoli, que só perde jogador de ponta? Você acha que o Sampaoli ia aceitar a goela abaixo? O Carabarral, um Luan da vida? Varandete, o Sampaoli com o Andrés Rueda, a relação não ia durar um mês. A relação não ia durar um mês. Agora, veja, como pode o presidente Andrés Rueda ligar para o Sampaoli, um cara que tem medo de contratar jogador, um cara que só contrata a Pereba, ligar para o Sampaoli? Até o Sampaoli deve ter achado engraçado, falou, mas peraí, eu? Você não é o presidente que não contrata ninguém? Você não é o presidente que tem medo de pagar salário? Você não é o presidente que cancela a negociação por conta de 10 mil reais? Você está ligando para mim? Meu amigo, o Sampaoli ainda está falando, cara, vai atrás do meu auxiliar, do auxiliar, do auxiliar. Talvez ele vá para o Santos, mas eu não. Fala comigo, Russo. Mas nem o auxiliar dele, o auxiliar dele também processou o Santos, né, Marcão? Imagina ele com o Rueda, ele cansou de expor o Pérez lá, que ainda contratava. Imagina o Rueda, cara, se ele vem aí com esse time, aí ele vai falar tanta coisa do Santos que aí o torcedor vai ficar envergonhado de fato. Então, realmente, não adianta ligar, falar que ligou para o Sampaoli, para dar uma satisfação para a torcida. E traz Lisca, traz Ariel Rolan, Carilli, Bustos, Diniz. Diniz que a gente sabe que é um treinador que tem prazo de validade, começa um campeonato muito bem, nunca consegue chegar no final. Então, esse tipo de treinador chega, a gente precisa mais do que nunca de um presidente hoje, treinador.